É, mas beleza meu, valeu galera, foi boa a tua tira, vamos bola pra frente e vamos pra próxima que é Dark Team e Xuxu velho Já tá valendo galera, Xuxu resolveu de Poison porque fala que a Luka teoricamente também é muito ruim pra Sakura contra o Yun né velho, então ele tava treinando a Sakura esses dias também, eu não sei até que ponto ele treinou bastante ela, mas vamos ver cara Tá conseguindo fazer uma pressão em cima do Yun, Horace FEDC Ultra, boa Muito bom, muito bom, leva o primeiro round de Xuxu Tô louco Combado bem depois do overhead, não, nem que fácil da Poison não cara, esses aí mano, combado depois do overhead, esse do fraco pro médio também, são links bem chatos de se executar cara Ai doeu hein, matou será? Matou, easy Digo o mesmo sobre o rio Digo o mesmo sobre o rio Eu posso beijo Certo Mas blei deixei Que Quando você foi muito, faz Batei Embora Batei 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 É bem mais fácil colocar só uma luta. É, pode pôr. 1x0 pro chuchu. Esses botões que vocês estão escutando. É ele ali jogando, vou ter só. Malouco isso dói. Oh louco velho. Darktick tirou o chuchu do canto da tela ali. Não entendi o porque também. Não tinha necessidade. Salvou o chuchu ali. Agora vem a pressão chata de magia. Oh louco mano. Que comeback do chuchu agora ali. Eu ainda achei que ele ia usar o X ali. Pra dar um ultra ali na primeira. Aí ele viu que não ia matar. Acho que ele preferiu guardar. A barra ali. Essa pressão na Poison no canto da tela. É bem chata mesmo cara. É bem difícil. É difícil de sair disso ai mano. Cansou de tomar pressão. Deu. Um Shores ali. 1x0 pro chuchu. 1x0 pro chuchu. Bom round ai do Darktick. E bom round ai do Darktick. Que gastou o fachado ali. Que não entendi também o que aconteceu. certeza que ele errou, mas custou barra ali, olha o combo da amizade aí galera, olha a vida da Poison já aí é macete, aí vem a justiça da Poison é ligeiro na magia, sabia que podia ser punido o chuchu não quis saber de tomar pressão não, olhou uns Shores ali mesmo 2 a 0 para o chuchu em cima do Dark T ai Ah, encheu a barra na hora, por isso que não é um Red Fox ali, eu achei, ou ele errou mesmo, cara, mas assim a vantagem da Arctina nesse round já está bem considerável, vai ser bem difícil para o Xuxu, vai ter que fazer uma doideira bem doida mesmo, tentar dar um comeback Boa, boa punição do Dark T agora, subiu na noia, foi punido o Xuxu ali, opa, bom Grab, mantendo a pressão na Poison no canto, mas agora ele não está dando dive para se jogar no canto, agora sim, só zoneando o Dark T ali, é, ficou parado muito tempo ali Esse agarrão que vai pouco life, né, opa, conseguiu uma setinha com o Ultra ali, matou, será, não, mas deixou, não tinha o que fazer, né É, não funcionando essa vez não, o Dark T bem esperto no macete, olha onde pegou a assombrada já, velho, noiando de novo o Xuxu Boa Cancelou para ficar cego, vai para o Ultra, será, não, hum, dropou na hora que não podia o Xuxu agora, hein, conseguiu o reset Na hora de confirmar o combo ali, provavelmente com o Ultra, aí falhou Dois a um Opa, estava no canto e conseguiu botar a Poison no canto o Dark Chi, e agora é a hora da pressão. Pegou, será? Aí não, estava um pouquinho longe agora dessa vez. O Dark Chi tirando a Poison no canto novamente, não sei se foi um bom negócio para ele, não sei se não conseguiu dar dano nenhum também né cara. O Dark Chi tirando a Poison no canto novamente, não sei se foi um bom negócio para ele, não sei se não conseguiu dar dano nenhum também né cara. O Dark Chi tirando a Poison no canto é um perigo agora, conseguiu sair. Vai com o reset, tentou um crosshander ali, combo da amizade, vai vir um longe, subiu mesmo, não tem o que fazer mais não. 2x2, tudo igual. Eu acho que já deu de Poison, né? Acho que é melhor. Ele tem uma dor, acho que tem Sakura nessa luta, mas beleza. E agora foi para Sakura no chuchu. Voltando as origens aí. Estação de treinamento. Estação de batalha está seta. Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos? Estão prontos! Conseguiu um pouco de chute forte. Belo com firme. Jogando o Yun para o canto da tela. E agora vai. Agora vai. Grabe stun. Aí é GG. Ih, não matou o cara. O que foi? Ah, não matou. A luta continua. Siga! E com isso, a bruta está sobretudo. A luta está sobretudo. A luta está sobretudo. Parece que nós vamos ser capaz de combater isso. Deve ser uma franetrapzinha. Defendeu ali. Puneu bem, puneu bem. E agora vai. Tentando chegar na Sakura e impor seu jogo, é agora, chegou o Yu, chegou agora complica para a Sakura, é difícil, e ainda mais no canto da tela, olha a pressão no Dark Team Oh, saiu bem Gastou 3 barras ali o chuchu só para não ser com medo, nossa, quebrou o Fox ali Nossa, pegou o divezinho ainda, lá na pontinha ali Opa, um chinkongo do chuchu funcionando, segundo greve no round Conseguiu sair do campo do Dark Team, agora vai doer Se não dropar, vai doer Combo da amizade da Sakura específica no Yu Olha isso aí 3x2 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 4x2 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 5x2 4x2 5x2 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 esse combo é só no yun e no yang, o yang também toma esse combo conseguiu o primeiro grab, já colocou a sakura no canto e agora publicou ele, estulou eeeh round mano eeeh round do dark tia agora eeeh 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 opa, Davi no comando de neve colocou a sakura no canto puxa , agora não tem isso ai não matou Isso é louco, subiu mesmo na cara e na coragem, sem dó o Dark-T agora, 4x3 Dark-T A curta está abrindo e são os mais extremos de lutas contra o mundo, quem não vai sair de mim? O dia de treinamento Neste local Lidorok, cara, tem um abracket atualizado aí, os resultados aí, tá aí ó, pra você aí foi pro canto, agora fica difícil passar cura hein, Silvio sai, vamos ver Dark T jogando muito bem essa matchup, cara, tá muito bem mesmo Nossa Aí é prejuizinho pro Dark T hein, eu no lugar do Dark T já tá bem triste, velho Era round garantido ali, praticamente, um vacilo deles aí custou caro Opa, o que ele dobrou usando é do chuchu ali, Dark T quase no canto Opa, o que ele dobrou usando é do chuchu ali, Dark T quase no canto Hum, gastou o Red Fox ali, o Dark T de novo, sem necessidade GG, 4x4, são todas FT5 É a decisão agora galera, última partida pros dois E é o match point agora hein, match point pra ambos Opa, 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 opa Opa, 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 oka, opa, 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 oi,pa, opa mô,racho, opa, 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 opa Opa,starter um animal deles, assiste ao nosso destino Opa, opa, самых, barabytes, arrepio no chuchu agora ali Gente, que boa, velho, na boa vantagem Ma a um volteu só está no canto de aproximado Isso aí é um perigo Tentou Fox Level 3 Não deu certo ai vem o combo da amizade puniu bem ai um short x do x é a black kick agora só vai ter paciência vai esperando uma oportunidade ali para ele encaixar um overhead e a batalha continua a lutar a lutar a lutar está em cima e lá está a lutar essa ai foi vida reação do chuchu agora não vai deixar o dark t pensar e nem pode né cara hummm é só lutar para lá cara o que aconteceu pegou o os ali e esse ultra vai machucar vacilou ali o chuchu mas tem 3 barra ainda está bom dark t não teve reação para punir esse short x da sakura na verdade em quem é que se esperar um short x ali naquela situação né velho o primeiro grab dark t acerta o combo vai fazer a pressão e jogando a sakura pro kambi empurrando ali vamos ver noio o dragon kick ali errou o dive do dark t chuchu consegue confirmar um king agora hummm tá difícil olha a pressão do dark t lá vem o combo dropou o combo da amizade ali da sakura específico mas tá no jogo ainda velho o problema é que o dark t agora tem 4 barras e o ultra ali ainda gastou um red fox só porque eu falei no command grab precipitado não precisava disso o dark t meu não precisava disso era só ele continuar jogando do jeito que tava mas ainda tá na pressão ainda tá na pressão podia muito bem concluir ali faltou faltou novamente no meu ponto de vista vista psicológica ali pro dark t cara só isso velho mano não não não